Tiago Lopes aparece no seu Instagram, nos seus stories aí do Instagram, com o Leon, com um sorriso de orelha a orelha, mostrando que tá feliz, que tá com o pequeno Leon, pois é gente, Tiago aí está comemorando, né? É, por enquanto o Tiago está sumido, mas quem percebeu, viu que o canal dele tá meio que crescendo, que indo pra frente, Tiago aí quando as coisas melhorar, vocês querem apostar quanto que ele vai voltar com o canal O Paizão Solteiro? É gente, eu já tô até vendo aí o Tiago esperando a poeira baixar em relação aos problemas dele aí da separação com o Andressa, com os problemas do pequeno Leon, e ele vindo aí nas plataformas digitais como O Paizão Solteiro. Sim, gente, mostrando o dia a dia de um pai solteiro com o pequeno Leon. Gente, parece que eu já tô vendo de longe tudo que vai acontecer. E aí o Tiago, então, ele tá aí, é, quem pensa que ele tá sumido, ele não tá sumido não. Não, hoje ele já postou foto com o bebê, é, não postei a foto que ele, as fotos que ele postou, por quê, gente? Porque eu não vou ficar divulgando a imagem da criança aqui. É, lá no canal do Andressa já tem, né, o do pequenininho, mas a gente não pode ficar trabalhando com fotos de crianças aqui, se, ainda mais na situação que a gente, que eles estão, no caso, né, na situação que eles estão. Então, o Tiago aí tá todo feliz, todo contente. É, é uma coisa, assim, que não dá pra entender, porque ele sabendo todos os problemas que a Andressa tem, ele ainda provoca, né, não interessa, assim, o caminho que ela escolheu. A gente sabe no que vai dar o caminho que ela escolheu, só que foi a escolha dela. Então, eu não vou aqui esculachar ninguém, porque a gente não é besta, né, a gente sabe que pode vir a acontecer, só que a gente não vai ficar esculachando. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar conselhos, falar e palavras positivas. Mas, é isso aí. O Tiago tá aí postando foto com o pequeno Leão, pra poder, parece que, massacrar mais, né, aí, a mãe do pequeno, e é acreditado, gente, aguarde, que logo vocês vão ver o Tiago aparecer como o paizão postando aí vídeos com o pequeno Leão, a vida de um pai solteiro. Pode esperar que isso vai acontecer. É isso aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like, vem sumar com a Jéssica, que a gente vai trazendo as informações para vocês. Beijos, fui, tchau, tchau!